Música Bem agora a última, última, última moitaria da noite O boiadeiro que viaja agora é Moisés Gonçalves Ele vem de Divino Minas Gerais Touro pra ele, touro twist Touro twist, touro twist Da companhia de rodeio macia no Teixeira Peste a tem ser Música Abriu a porteira, foi embora garoto Explodiu, explodiu, explodiu Tudo embora É touro twist, touro twist Da companhia de rodeio macia no Teixeira É um touro complicado demais Música 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 Música